nossos participantes, mas, assim, é uma equipe que está muito boa pela nossa supervisão, pelas discussões, e também a equipe do Butantan é uma equipe muito trabalhadora, né? Está sempre comparecendo e participando. E, com isso, a gente não pôde fazer esse ano o fórum nosso tradicional do 18 de maio, que justamente era para estar lembrando, relembrando a questão da violência sexual, né? Quando todo ano foi escolhida essa data para homenagear esse trabalho em função das vítimas todas, né? Que chegam e que vêm crescendo a cada dia. E a gente não pôde fazer por conta dessa pandemia, né? Porque o Instituto está fechado, ainda não reabriu, só com coisas online. Então, por isso, a gente está fazendo essa experiência aqui de retomar, né? Que foi do dia 18 para o dia 28, também falar um pouco dessa questão das tragédias, né? Que acabam acontecendo quando tem junto aí uma situação de exploração sexual e de... No caso da Araceli, a garotinha de sete anos que faleceu naquela época e no Espírito Santo é sempre a nossa inspiração de luta, né? E hoje a gente acrescenta, e acho que é mais, assim, urgente para nós, a discussão de ver como que as crianças estão em casa, né? Os adolescentes, nessa fase de pandemia, porque a gente tem recebido muitas queixas que a violência doméstica aumentou, com todo mundo frequentando a situação dentro de casa, às vezes a falta de paciência acaba levando às situações de violência, quando não também é violência contra a mulher, né? E por isso a gente convidou vocês para começarem aí a falar um pouquinho desse momento nosso, tá bom? A Arlete quer começar? Lógico. Vamos lá. A minha fala vai se centrar um pouco ou bastante mais na questão da violência, lógica, lógico, mas eu não tenho como deixar de falar o quanto todos nós, né, nesse momento aí de pandemia, quarentena, estamos afetados por isso, né? E, assim, o quanto, como a gente vai falar de família e as violências que de repente podem surgir ou já surgiram e podem, né, se intensificar nesse momento, a gente tem como realidade que essa convivência familiar aumentou, né? Trazendo demandas para todo mundo e questões e angústias e tudo mais. algumas famílias, de repente, até ganharam, né, vamos dizer, as famílias mais acolhedoras que compreendem o desenvolvimento da criança, que resolvem, né, as suas situações de uma forma com diálogo, né, sem as correções físicas, com violência ou com questões sexuais. E aí a gente tem um ganho bastante interessante das crianças tendo os pais em casa e todo esse convívio que antes, talvez, elas nem tivessem essa oportunidade, né? Mas eu queria começar, assim, primeiro falando da estrutura e como, de repente, a estrutura já pode ter cofrido uma alteração e trazendo questões para a família bastante importantes, né? Isso, assim, desde a família nuclear, aí juntando a família extensa, quem vive dentro daquela casa, mas também tio, tias, avós, as questões, né, dessa família nuclear, pode ser um casamento mais formalizado ou mais informal, a questão das famílias, né, a família monoparental que, de repente, a mãe ou o pai ou, né, o adulto dessa família, o tio, tio, avó, né, a gente tem bastante avós cuidando dessas crianças. Temos as famílias também reconstituídas, né, que casais que se unem de outras relações e trazem os filhos dessa vida da relação, trazendo também uma dinâmica diferente, né? Temos as famílias também chamadas anaparental que não tem um adulto aí chamado, sei lá, pai, mãe, avô, tal, que são, de repente, um irmão mais velho e uma irmã que está cuidando dos irmãos menores. Ou a família, a gente vê hoje com esse afastamento que ocorreu, muitas pessoas, muitos casais que estavam começando, tal, de repente, teve até uma separação, cada um ficando na sacada, ou, de repente, até se juntaram, né, e formaram um casal bacana. Mas, de qualquer forma, as estruturas podem estar sendo alteradas pelas questões de morte que a gente vê, né, a cada momento, é só ligar na televisão, no rádio, estão lá as estatísticas, o depoimento, né, do sofrimento das pessoas, perdendo entes queridos, ou questões de separação, né, muitos casais não aguentando essa tensão, de repente, acabam fazendo uma separação. Tudo isso é lógico... Eu vou tentar esperar um pouquinho. Hã? Alguém falou? Alô? Ah, não, alguém falou, não sei esperar um pouquinho. Então, mas, retomando, essa mudança da estrutura, lógico, vai mexer na dinâmica dessa família, né, que é o nosso foco hoje. Então, esse foco, essa família, né, ela está totalmente alterada nesse momento. Então, começando pelos adultos, os adultos estão afetados. Como, né, nós ficamos afetados? Pela nossa rotina, né, a gente acordou de um dia para o outro, tudo virou meio que de ponta cabeça, né, é o trabalho, aquela rotina de ir para o trabalho, não tem mais, para alguns tem, por exemplo, as pessoas da saúde, as questões policiais, sei lá, várias áreas que continuam, a área social também, tem várias, quer dizer, várias áreas, algumas pessoas continuam mantendo essa rotina de trabalho, outras pessoas não, estão mais em home office, tal, mais tempo em casa. Mas a rotina de levar, às vezes, os filhos para a escola, isso já não tem mais, né, ou para quem continua tendo que trabalhar, isso é uma situação, às vezes, também mais, até um pouco mais complicada. Os projetos, né, as crianças não estão indo mais para os projetos sociais, todo aquele social que a gente tinha de almoçar com os amigos, de repente, no trabalho, ou ir jantar fora com os amigos, academia, fazer esporte, futebol, né, futebol na família, era um momento importante, de repente, ou uma prática pessoal de esportes, ou, de repente, a prática televisiva, né, de participar dos esportes através da tela. Tudo isso, de repente, some, né, do convívio daquela família, né, e aí as demandas aumentaram para todo mundo, dentro de casa, a questão de lavar, passar, às vezes, né, a gente tinha uma ajuda, de repente, essas pessoas, nós não temos mais, alimentar a família, fazer comida, as crianças, né, com atividades escolares, então, os adultos tendo que ajudar nessa, nessa tarefa escolar, e às vezes, nem tão preparado assim, as atividades lúdicas, né, as crianças querem brincar, as crianças estão dentro de casa, né, e aí, os adultos têm que brincar, né, com essa criança. Isso, em uma família mais, vamos dizer, mais continente, dessa demanda, brincar junto, né, a questão do esconde-esconde, foi bacana de ver até, né, mas, tem muita demanda, né, para essa família, toda uma incerteza aí, para esse adulto, né, desse futuro, cada dia, a cada momento que a gente liga a televisão, tem uma notícia nova, né, então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, né, acaba a quarentena, não acaba, a perda do emprego, muitas pessoas estão perdendo emprego, já perderam, né, como eu falei, as questões de morte e tal, mas, de qualquer forma, as pessoas estão convivendo mais dentro de casa, né, mais tempo, vamos dizer, mais pessoas, que antes, de repente, os adultos saíam para trabalhar, as crianças iam para a escola, agora não, de repente, as pessoas ficam mais em casa. e as crianças em casa, né, esse é um outro desafio, longe da escola, longe dos projetos, de repente, projetos sociais que elas participavam, né, longe dos amigos, elas não podem sair para brincar na rua, nos condomínios não podem descer para brincar, de repente, a criança vai ficando um pouco mais ansiosa, um pouco mais irritada, aí, dependendo da idade, o adolescente vai lá para o celular, né, para o computador, e fica lá na tela, esse é um outro risco, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas, se a criança é muito pequenininha, ou as crianças, né, menores, requerem mais atenção do adulto, de repente, surgem aquelas questões mais de ciúmes, as rivalidades, e isso pode levar, né, para as questões ali de briga, das crianças, tal, e o adulto também vai ficar, pode ficar um pouco mais irritado ou não, né, dependendo desse adulto. De qualquer forma, a gente está vivendo um momento de grande empate, impacto econômico, social, político, né, nem vou tocar nesse assunto, a gente nem vai tocar, porque, né, a gente está vivendo um momento enlouquecedor nesse, nessa direção. Mas, o que mais tem aparecido, por exemplo, na televisão, em termos de demanda, é a saúde física, né, as pessoas com medo de adoecer, se protegendo, máscaras e tudo mais, né, tomando o máximo cuidado, mas a grande preocupação é, eu vou, posso adoecer, vou pegar o vírus, ou pegar o coronavírus, a covid-19, né, e isso, eu saio, não saio, né, o que vai acontecer comigo, todo mundo está bastante focado na questão da saúde física, mas, nem tanto, ou não, nós não temos estatísticas, né, da questão da saúde mental das pessoas, né, a quantas anda, né, a saúde mental dessa pessoa, o que nós temos certeza é que está acontecendo um tumulto na vida emocional, né, dos adultos e das crianças, por tudo isso que eu já falei, os medos, as incertezas, né, do que vai acontecer amanhã, isso tudo vai gerando uma ansiedade, as pessoas tensas, e aí a gente sabe, e aí que mora o perigo, toda vez que a tensão aumenta, né, isso se encaminha para alguma descarga, né, que pode ser, de repente, uma violência psicológica, uma reclamação, um xingamento, um grito, uma discussão, pode até chegar numa briga, a gente espera que não, mas, muitas, muitas famílias estão vivendo esse aumento, né, na relação, a relação ficando mais tensa, outras, de repente, acaba numa briga, e às vezes o adulto, para conter essa briga das crianças, acaba batendo, pronto, lá se instala já essa questão que a gente chama de violência física, que vai desde um tapinha, né, até questões muito graves, que pode até chegar à morte. Isso pode acontecer, ou em relação a um outro adulto dessa família, né, as estatísticas aí de violência contra a mulher subiram bastante, mas, isso está posto também que vai acontecer com a criança, né, principalmente para se resolver o conflito, ou para educar essa criança, né, mas esse não é o nosso foco hoje da violência física, é mais a violência sexual. E por mais que a gente se espante, a atividade sexual desse adulto, né, assim, se é uma relação, se é uma família um pouco, sei lá, que lida melhor com essa questão da sexualidade, se a sexualidade está no plano dos adultos, pode até, até uma, se intensificar, né, outro dia eu vi uma estatística do, que subiu mais de 50%, os brinquedinhos sexuais, tal, então, de repente, os casais estão se relacionando mais. O grande problema é quando isso, vira uma descarga, né, dessa tensão, que acaba se voltando, para essa atividade sexual e que esse adulto pode querer, independente, por exemplo, da vontade da mulher, aí nós temos a violência sexual contra a mulher, mas esse não é o nosso foco hoje, é contra a criança, né, muitos adultos se aliviam, né, nessa, nesse relacionamento com a criança. E por incrível que pareça, né, eles também acalmam, acham que vão acalmar a criança e usam desse recurso, né, de manipular o corpo da criança, mas não é aquele carinho, assim, na cabeça, né, aquele cafuné no olhinho, não, é manipulando todo o corpo da criança e nas partes intimas também, né. Então, o que que nós temos? Crianças e adolescentes em situação de violência psicológica, a física, e vamos falar o nosso tema de hoje, que é a sexual. Então, ela vai receber uma série de agressões e o grande problema é ela não está em condição de se defender, né, e como ela está afastada, ela nem pode chegar e contar, né, de repente, para a professora ou para a educadora da organização social ou de outras atividades que ela participa. A gente também não pode, eu estou vendo que a Bia está aí, né, é a pessoa do centro que fala bastante do abuso online, mas a gente não pode esquecer, nesse momento, o quanto esse abuso online pode se intensificar. Por quê? Mesmo as crianças e mais até os adolescentes vão para a telinha, né, estão conectadas. Aí vai, desde o trabalho escolar e, de repente, até para os menores, né, os pais deixam lá a criança mexendo, fazendo a lição no computador, só que elas não ficam, mãe. A curiosidade da criança e do adolescente, nem se fala, vai longe e elas vão e elas nem vão, às vezes. De repente, vendo um desenhinho, nesse desenho, pula, né, algumas mensagens, alguns videozinhos com conteúdos sexuais. A criança se interessa e aí a coisa pode ir longe, né. E desde sedução, né, para o chat, a gente tem aí como isso, o adulto se insere em algum chat, em alguma atividade, se apresentando como uma outra criança, conversando, vai se aproximando, pega o telefone, né, aí entra no WhatsApp, fica sabendo das coisas, vai se aproximando, vai pedindo coisas para essa criança e se pega uma criança, depois a gente vai falar de questões de autoestima, mais fragilizadas, vamos dizer, e nesse momento está todo, todo mundo não, mas uma grande parte das crianças, né, fragilizadas, ela vai, né, cedendo, pensando que é uma criança ou um adolescente, um amiguinho, ou um parceiro, assim, alguém, né, de que está se interessando por ela, né, mesmo porque talvez esses adultos estejam tão demandados que não estejam dando tanta atenção para essa criança. E aí, o que vai acontecer? não só vem esse abuso de fora, né, e graves, até dentro de casa, né, a gente, no centro, nós recebemos várias situações de adulto que ensina coisas de sexualidade para a criança pela tela, né, e coisas, assim, bastante, vamos dizer, sérias, né, assim, não é ensinar aquela curiosidade da criança que chega e faz uma pergunta, e aí o pai, a mãe, sei lá, o adulto, responde o que a criança está perguntando, não, esse adulto, ele muitas vezes diz, vem aqui, eu vou te ensinar, né, e eu vou te ensinar coisas que são importantes você saber para a vida, né, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Um outro tipo de violência sexual que acontece com as crianças nesse momento é a exploração sexual, né, pelo aumento do desemprego, a gente sabe que as famílias com recursos financeiros, famílias, vamos dizer, passando necessidade, a criança acaba, né, indo para fora para buscar coisas, para pedir dinheiro, alimentos, uma série de coisas, e a troca, muitas vezes, desses adultos não é dar o que a criança está pedindo desinteressadamente, ela vai, esse adulto, né, vai pedir alguma coisa em troca, e desde outros tipos de exploração mais conhecidos aí que a gente sabe, né, mas essa falta de recurso financeiro faz com que esse risco aumente, né, para falar um pouco assim, das estatísticas, só para a gente ter uma ideia, né, eu sei que toda uma grande parte das pessoas que estão aí sabem disso, mas só para atualizar hoje, assim, a cada quatro crianças, a gente pode pensar que uma vai sofrer abuso sexual, 71% dos casos de abuso, isso, desde que nós começamos, há mais de 20 anos, continua, apesar, né, do todo o trabalho que tem sido feito, ainda é a família a principal autora desse, dessa situação de violência, né, da violência sexual. Lógico que aí nas estatísticas aparece mais o pai, e para a angústia nossa é o pai biológico, não é só o padrasto, embora ele apareça também, mas aí a gente tem tio, avô, a gente tem uma série de familiares, né, é importante também a gente saber que não são os homens só que fazem essa violência contra a criança, né, a violência sexual, mas mulheres também, né. O Brasil, 76% das vítimas de abuso sexual são meninas, sendo que 37 têm menos de 11 anos, então a faixa para a angústia nossa também é dessa, né, de 7 a 11 anos isso tem aparecido, embora cada vez mais crianças muito pequenas, né, sofrem o abuso, bebês sofrem abuso e situações de violência sexual, assim, bastante graves, né. O Brasil é considerado um dos três maiores destinos mundial do sexo, né, aí a gente está falando um pouco de turismo sexual, e nessa exploração, da criança e do adolescente para esse turismo. Então, o turista já chega ali com, muitas vezes, até com um cardápio de fora, né, já com a foto da criança ou do adolescente, né, e muitos até já fazem uma preferência, eu quero uma adolescente de tal idade, bem, assim, 11, 12 anos, tal, mas tem um cardápio também em crianças, né, gente. Aí nós temos o DISC-100, e nas estatísticas do DISC-100, né, as estatísticas atuais, de todas as violências reportadas lá contra os adultos, mulheres, idosos, todas as violências, as crianças ficam responsáveis por mais de 50%, em 2016 era 57%, isso aparece assim, as outras violências que aparecem mais, a psicológica, a física, mas a violência sexual, a gente sabe que ela é subnotificada, né, ela vai aparecer menos, em todas as estatísticas ela aparece menos, né, ela está sempre em último lugar, falando, né, de quantidade de crianças violentadas, mas por conta da subnotificação, e é importante também falar que eu comentei de que as meninas, né, são mais abusadas, mas também a subnotificação acontece com os meninos, né, e aí a gente entra na questão da identidade sexual, e é mais difícil do menino falar, da família falar, procurar ajuda, né, agora, falar em procurar ajuda, é triste, né, eu dei uma risadinha, mas acho que de nervoso, porque é triste a gente saber que desses casos encaminhados para o Disque Sei, dos encaminhamentos que foram dados, só 12%, 12,82% foram respondidos, tiveram encaminhamentos, então a gente tem, assim, o quanto pode, às vezes, acontecer a notificação, mas vai se perdendo ao longo do caminho, né, esse atendimento. Então, assim, voltando para o nosso tempo atual, desculpe, gente, em tempo de pandemia, né, e quarentena, tal, mesmo a família mais acolhedora, conhecendo o desenvolvimento infantil, pode ficar mais angustiada e pode até chegar um pouco perto de fazer, né, alguma dessas violências que eu falei, seja psicológica, física, né, física, assim, só um tapinha, ou, né, ou aí esse tapinha vai sempre aumentar de tamanho, porque a criança vira e diz que aquilo nem doeu, e aí o adulto, né, tem que dar um corretivo maior, então isso vai longe, né, mas o nosso, nossa discussão hoje é mais um pouco em relação na família que já tinha uma situação de violência, né, e aí nós temos várias pessoas de SPVV, e nós sabemos, o SPVV, para quem não sabe, é um, a Dauca já falou um pouco, né, mas é um serviço que tem na cidade de São Paulo para cuidar das crianças em situação de violência, são encaminhadas pela rede, ou tem uma procura espontânea às vezes, né, então nós sabemos que a tendência, isso pode se agravar, né, porque eu vou falar agora de algumas características, né, da família em situação de violência, porque essas pessoas têm mais dificuldade de lidar com toda essa demanda da criança, dessa situação de angústia e tudo mais. Então, agora falando, eu vou falar de, acho que, quatro ou cinco pontos dessa dinâmica dessa família, tá, um é a comunicação, é muito comum, né, o adulto dizer para a criança, é para o teu próprio bem, eu sei o que é bom para você, o que faz bem para você, é porque eu gosto de você que eu estou fazendo isso. Gente, isso assim é terrível, né, porque a criança aprende que o amor ou ser amada ou amar é com violência, né, pode ser com violência e física e sexual. Então, ela vai se sentir amada dessa forma e ela vai amar, né, dessa forma também ou vai usar dessa violência, principalmente a física, no relacionamento dela porque ela está aprendendo isso, está sendo amada dessa forma. Só lembrando agora, outro dia, no nosso, nós fizemos uma grande capacitação aqui para a saúde na cidade de São Paulo e eles trouxeram as questões culturais, né, como um grande, uma grande causa, né, da violência física, sexual e tudo mais. e uma mulher trazia, né, para a demanda, para essa profissional da saúde que comentando que de onde ela vem, a mulher, né, isso a gente está falando de criança, porque se a mulher se sente assim depois de tudo que ela aprendeu na vida, ela continua, né, porque o amor, a forma de amar está ligado a isso, né, que a mulher quando não, passa um tempo e ela não apanhou do marido, de repente, ela pode até provocar uma situação porque ela está se sentindo menos amada. Isso é complicado porque a criança, às vezes, nessa situação de pandemia, talvez até possa se sentir um pouco abandonada e ela pode provocar uma situação que ela sabe que talvez o pai, sei lá, o adulto que está cuidando dela não goste e até vai fazer uma aproximação, né, dessa forma, de uma forma mais violente. mas pelo menos ela foi notada, né, e ela está sendo amada da forma mais enviesada e sofrida possível, né. Agora, o mais difícil de ser identificado que a gente sabe que não é subnotificado, que é o nosso tema de hoje, é a violência sexual, né, e aí a gente ouve frases do tipo assim, eu posso fazer isso com você, né, porque eu sou seu pai, sua mãe, seu tirana, né, você precisa aprender essas coisas desde cedo, né, e aí ele ensina da pior forma ou ela ensina da pior forma, aí fica, vem a complicação, se você gosta de mim, né, você deixa eu fazer isso, né, e aí vai fechando, né, o círculo para criança vai ficando cada vez mais apertado, né, aí ele diz assim, você é a minha predileta, eu só faço isso com você, é o nosso segredo, né, não conta para ninguém, e aí o que é mais complicado ainda é, mas se você contar, ninguém vai acreditar em você, né, e às vezes é verdade, as pessoas não acreditam, né, e isso eu estou falando até de profissionais, né, que diz que a criança está inventando, viu na televisão e tudo mais, agora o pior que nesse momento de quarentena ela não está tendo para quem contar também, né, se a gente falar de escola, de projeto social, né, e outra coisa assim, mais, não mais, né, porque é tanta coisa terrível, mas é o adulto dizer que ele está fazendo isso com a criança porque ela provocou, seja uma violência física ou psicológica ou física e a sexual, né, é porque ela sentou no colo, é porque ela mexeu, né, tocou no corpo dele ou porque ela usou tal roupinha, só que a criança às vezes está fazendo isso, mesmo porque ela, isso eu estou falando não só agora dentro da família, mas fora, a criança pode ir para outras relações fazendo isso e o adulto, né, ao invés de dizer não, não é para fazer isso, não é para fazer dessa forma, não é assim, ele, eu falo, né, engato uma segunda e ele vai e atender, né, na cabeça dele quase que a provocação da criança, a criança, a criança ou adolescente que me provocou, né, e eu só estou atendendo quase que o que ela está solicitando de mim. e o pior que nesse momento de quarentena, talvez a criança, não só a criança, né, os adultos também estão se sentindo, vamos dizer, com a autoestima um pouco mais abalada, perdendo seus empregos, de repente se sentem descartáveis, não precisam de mim, então, né, e aí vem, né, como pagar as contas, não estou sendo capaz, né, e isso vai aumentando a irritação, né, nível de tolerância vai ficando rebaixado, e ele fica menos disponível, né, para o outro. A criança, por outro lado, ao se sentir, até falei já um pouquinho disso, mas ao ela se sentir menos cuidada ou, né, com menos atenção para algumas, alguns adultos que não estão conseguindo fazer isso, porque estão enlouquecidos por tudo que estão vivendo, ela sente que elas não são tão amadas, e aí mora o perigo, porque ela vai fazer qualquer coisa que esse adulto peça, né, para ela se sentir amada, ela vai se submeter às mais diferentes formas, vamos dizer assim, de violências. Ah, e tem uma outra característica da família em situação de violência, que é não aceitar os limites, não aceita o limite da sociedade, aquele limite, né, o doutor Reinaldo está aí, diz, a lei diz, não pode, né, fazer tais tipos de violência, a violência contra a criança e adolescente, física, sexual, não, para esse autor da agressão, ele é o dono, das leis, na casa dele, a lei quem dá é ele, as leis sociais não tem a mínima importância, né, então, assim, o adulto, ele já está se sentindo inseguro, ameaçado, né, nesse momento, ele perdeu o controle de tudo, nós também, né, não só quem vive em situação de violência, violência, mas nós também, né, nós perdemos o controle do que está acontecendo aí no mundo, né, e a gente se sente totalmente sem poder, poder de, às vezes, de se cuidar, de proteger as nossas crianças, né, isso, para quem já está num movimento, né, de uma certa violência, pode facilmente se transformar num autor de agressão, né, e aí ele diz, agora que eu estou em casa, né, mais em casa, eu de fato posso exercer o meu reinado, né, agora, dentro da casa, ele pode se sentir o todo poderoso, ele pode fazer com as crianças, com seus filhos, o que ele quiser, em algumas famílias, ele já fazia isso, né, mas agora, com essa maior situação de violência, ele está mais, vamos dizer assim, predisposto, né, a fazer essa violência contra a criança, porque o filho é dele, né, a gente fala, né, dessa cultura adultocêntrica que a gente vive, né, que a criança está ali para satisfazer, muitas vezes, a, vamos dizer assim, não é um prazer, né, porque a violência sexual não está tão ligada a prazer, mas muitas vezes, né, nessa situação de submeter o outro, o filho é dele, e ele vai exercer, sim, o poder dentro da casa dele, né, então, as crianças estão totalmente submetidas a essa violência sexual, né, até, é muito louco, né, mas até nas brincadeiras, como eu já falei um pouquinho, e agora eu estou lembrando de uma brincadeira que foi comentada, até numa peça, essa situação aparece, do projeto Eu Tenho Voz, que nós somos parceiros, que também está ligado à justiça, que a brincadeira era de gato Mia, né, e só que a brincadeira do gato Mia era a criança se esconder e o adulto e o adulto achar a criança, e a criança ia miando e o adulto ia chegando perto, só que ia chegando perto para mexer no corpo dela, né, para invadi-la, né, sexualmente falando. Isso, a gente está dizendo que nessa época, sempre na situação de violência, na família violenta, mas agora, por estar mais em casa, isso vai se mantendo, né, em segredo, né, não, não fica visível para fora de casa. aí nós caímos numa outra característica que é o complô do silêncio, né, o pacto do silêncio, que está presente em toda a família. Toda a família tem os seus segredos, né, mas nós hoje estamos falando das famílias que os segredos são segredos sexuais, né, e isso assim se mantém por gerações. Então, quando a gente vai atender uma criança, muitas vezes essa mãe já passou por uma situação de violência sexual, e sem falar das outras, né, mas ela já passou por isso, de repente há um tio nessa família que abordava, né, as mulheres dessa família, também às vezes meninos, né, ou é um avô, né, e aí isso é muito enlouquecedor, porque são as famílias de afeto, as figuras de proteção, né, só que esse silêncio não é só dentro da família, né, a gente tem a comunidade, de repente o vizinho está sabendo alguma coisa, mas não fala nada, né, também não sabe muitas vezes o que fazer, então a comunidade, às vezes tem medo, receio, dependendo da comunidade, as pessoas não falam também por medo, né, mas, assim, vamos dizer, vai se agravando quando esse silêncio também não é rompido pelos profissionais, né, também porque às vezes tem receios, estão em comunidades perigosas, ligadas a uma série de, de crimes, sei lá, ou porque também aí a gente entra nas histórias das pessoas, né, e os profissionais são pessoas, até reconhecer que aquilo é um abuso, aí a gente cai em outra discussão que nós poderíamos também falar há muito tempo sobre isso, né, mas agora vamos dizer assim, que isso tudo está mais intensificado com o plano do silêncio, né, porque a família, como eu falei, está dentro de casa, em algumas paredes ou às vezes em quatro paredes, porque nós sabemos de famílias que vivem em quatro paredes só, né, é um cômodo vivendo várias pessoas, né, vocês imaginem a dificuldade, né, que elas vivem. E aí, por estarmos em quarentena, a criança tem mais dificuldade de transmitir isso, né, vamos dizer, para fora de casa, para outros adultos, aí a gente já está acabando, mas, assim, esse isolamento social, nós vamos, ou agora, a gente está vivendo isso através desse distanciamento físico, né, isso já era uma característica da família em situação de violência, que afasta as crianças de outros convívios, porque é que a criança conheça só a realidade da casa dela, né, que é dada por esse adulto, por esse autor da agressão, mas, por esse distanciamento físico, esse isolamento social está intensificado, sim, né, então, as crianças afastadas, como eu já falei, das escolas e dos projetos que ela participava, elas estão, sim, mais vulneráveis, né, elas não têm pessoas que não sejam das famílias delas para protegê-las, aliás, as pessoas da família, como a gente está vendo, não as protegem, para as famílias em situação de violência, a proteção vem de fato de fora da rede, né, às vezes não vem, mas a nossa intenção é que venha o nosso trabalho, a gente tem trabalhado aí mais de 20 anos para que essa proteção possa, sim, vir de fora. então é uma educadora, de repente, do projeto social, da escola, ou de algum outro que a criança participe, que pode identificar essa situação, né, e aí fazer os encaminhamentos necessários para a rede, ou ela pode ajudar a escola e a organização social, mas principalmente a escola, porque acolhe muitas crianças, né, abrir discussões sobre sexualidade, né, se bem que ultimamente, né, as escolas têm sido meio que contidas um pouco, mas, apesar disso, muitas escolas continuam abrindo essa discussão, né, o ano passado eu fiz um trabalho em escola com um polo de prevenção, e os adolescentes, assim, falam muito, é só você dar voz que os adolescentes trazem tudo, né, e os pais também, aí a importância da escola, falar para as crianças, adolescentes, e falar com os pais também, e os pais trouxeram, assim, abertamente, livremente, situações de abuso, situações de abuso que eles conhecem na comunidade, alguns da própria família, e aí, aí a escola, quem está ali coordenando a reunião pode discutir situações de proteção, né, então, assim, a criança às vezes não sabe que está em situação de violência, qualquer uma, principalmente a sexual, né, para ela às vezes é uma brincadeira, aquilo está naturalizado no convívio da família dela, e ela, lógico que ela, em sabendo que aquilo é uma violência, porque até então ela não sabia, ela pode pedir ajuda, pode contar para a professora, ah, professora, isso acontece comigo, isso acontece lá em casa, né, e agora, assim, para, finalizando um pouco a fala, elas não estão podendo pedir ajuda, e agora eu quero trazer o outro lado da moeda, que é o autor da agressão, ele também está longe do olhar das pessoas, né, não tem ninguém para dizer para ele quando a queixa vai, né, através da criança, você não pode fazer isso com o seu filho, né, isto é um crime, né, ele precisa saber que isso é uma violência, porque às vezes o adulto também não sabe tanto assim, né, porque muitas vezes ele também passou por esse processo, né, na vida dele, então, assim, o autor da violência sexual, principalmente, em sabendo que é um, né, que isso é um crime, ele pode parar, né, ele pode não fazer mais, ou às vezes não, né, a gente tem casos que isso continua, mas ele tem que saber, e ele precisa saber que isso é um crime, e que isso pode ficar cada vez mais grave, então, se não vier uma interdição de fora, da rede, né, esse autor da agressão vai continuar, né, fazendo a violência sexual contra a criança, e não só sexual, a física e tal, isso vai se agravando, então, as consequências, tanto psíquicas, para ele, para a família, para a criança, né, a gente está falando da criança hoje, que são, assim, inúmeras as consequências, né, vão ter também as consequências jurídicas, e está aí o doutor Reinaldo para falar para a gente, né, sobre isso. Agora, só para encerrar, quero trazer a importância da rede nesse momento, né, com as ações de atendimento, as ações de prevenção, só que agora, a gente, por conta dessa quarentena, os serviços, né, sociais, de lazer, esportivos, eles estão fechados, ou reduziram as suas atividades presenciais, né, isso continua acontecendo, mas de uma forma diferente do que acontecia antes ali, direto com a criança, com a família, recebendo a família, fazendo atendimento para essa família, né, então só quero dizer assim, que o nosso desafio nesse momento é acessar essa família e a nossa rede também se manter articulada, né, com ações de defesa e proteção dessa criança, em todas as violências, mas em particular em relação à violência sexual que está super contida no complô do silêncio, tá bom? Eu quero agradecer a atenção e a paciência de vocês e depois a gente continua no debate. Obrigada. Arlete, queria agradecer as informações todas que você trouxe e no nosso percurso do caso, né, agora, alguém vai fazer a denúncia e aí entra a doutora Reinaldi. Tá certo. quando a família resolve dar uma atenção especial para essa criança e fazer a sua denúncia. Tá bom, doutor Reinaldo? Vamos lá? Vamos lá, professora da OCA. Primeiro, queria agradecer o convite feito pela senhora para participar desse encontro virtual aqui, que é sempre importante, né, e parabenizar o trabalho do CNRBV, dizer que para mim sobrou muito pouca coisa, porque a doutora, a professora Arlete esmiuçou tudo aquilo que eu acho que é importante, né, que o papel da justiça quando a gente trata da violência sexual em especial contra a criança é sempre um papel a posteriori, né, a justiça trabalha no depois da violência e o importante é como trabalharmos para que a violência não ocorra, né, e a prevenção é um trabalho difícil, porque é um uma matéria muito possível, né, como tratar com as famílias ou com a própria criança, sabendo os limites, né, entre o informar e o despertar indevidamente ou antes da hora a sexualidade, né, para a justiça sobra a punição infelizmente, né, sobra o trabalho de punir o ofensor na justiça criminal e na justiça da infância e juventude cuidar dos efeitos ou auxiliar aquela família ou aquela criança quando a família não colabora a superar todas as suas seus sofrimentos e todo o trauma que ela vivenciou. Atualmente, como já foi dito pela professora Letty, a gente vive um momento muito confuso dentro das famílias, eu acredito que, como tudo na vida, teve um efeito bom, que eu acho que é a aproximação entre pais e filhos, acho que é a aproximação entre os casais, mas também um fator de despertar ou de levantar todas aquelas mágoas que a gente tem e que no cotidiano normal a gente, cada um para o seu lado, tem um convívio com um tempo menor e essas diferenças acabam sendo superadas ou elas são trabalhadas e não se e não se colocam efetivamente e não se exteriorizam de uma forma mais agressiva ou violenta, né? Com relação à criança, eu tenho, eu tenho, para mim, que a família, nos casos de abuso sexual intrafamiliar, que infelizmente é a grande maioria, né? A criança não tem costumeiramente recebido o apoio necessário do não abusador dentro do contexto familiar, né? Os adultos, talvez por questões educacionais ou educações da nossa visão de que criança mente, de que criança não fala a verdade, a gente acaba desacreditando a criança e o adolescente dando um peso maior àquele adulto que é tão bacana, que convive com a gente, que eu nunca soube dele ter feito isso antes, então a criança acaba ficando na maior parte das vezes, ou em grande parte, muito desacreditada, né? E esse silêncio que cerca aquela situação, a própria vergonha de se reconhecer o abuso dentro da família, acaba levando ao sofrimento da criança, que é a falta de respaldo e de apoio, né? nesse momento de pandemia, para mim, a criança está privada dos dois locais de maior proteção que ela tem, que é, em primeiro, a escola, né? Porque não só os professores, todo o equipamento humano que a escola coloca à disposição da criança, ele no momento não existe, né? E o segundo equipamento que eu acho que é muito interessante na escola, que são os amigos. dentro da justiça das varas de infância e da área criminal, uma grande parte, uma boa parte, né? Das denúncias que acabam chegando ou do início da proteção daquela criança abusada, ela parte de colegas que são informados, né? Pela vítima de que houve o abuso, houve essa situação constrangedora toda e esse amigo é quem toma a primeira medida protetiva, que normalmente é contar para a sua mãe ou contar para o professor ou para alguém da escola, um adulto que vai daí tomar as iniciativas protetivas, que é comunicação ao conselho, comunicação à vara, acompanhamento para a delegacia, ou seja, informar aquela mãe, mostrar para aquela mãe que houve e que ela precisa proteger o filho, quer dizer, existe esses dois, digamos, essas duas portas dentro da escola que hoje não existem mais, né? Que é o corpo de professores, a equipe e os colegas que são grandes suportes para a criança nos seus momentos de necessidade de extravasar, de colocar para fora aquilo que ela sente. e a outra porta é o sistema de saúde que eventualmente consegue ouvir a criança ou a criança tem uma machucadora no órgão genital ou no ânus ou ela pega uma infecção, uma DST e acaba despertando daí o cuidado médico e o médico vai perceber que houve alguma coisa estranha e vai dar início então há uma série de procedimentos que podem proteger. O desquiceio que é um meio muito importante interessante ele pelo que eu tenho conhecimento ele não é o mais utilizado pela própria criança fazendo uma denúncia de autoproteção, né? Ele é utilizado por vizinhos, por parentes que não querem um envolvimento maior e acabam formulando a denúncia e a criança não tem no Disque 100 eu acredito uma ferramenta um instrumental que ela utilize com facilidade, né? O Disque 100 ele é usado por terceiros para denunciar o abuso que eles tiveram conhecimento, né? E temos a terceira porta que já não é bem uma porta mas é uma segunda porta que são os conselheiros tutelares que tomam eventualmente as primeiras providências de conduzir para a polícia de conduzir para o atendimento médico e que em momentos atuais não tem tido uma participação tão efetiva, né? O conselho tutelar ele depende muito da sua constituição das pessoas que estão que estão fazendo parte, né? da gestão naquele período para tomar providências que eventualmente são providências necessárias, né? E que um terceiro antes de chegar na justiça ou na polícia ele pode fazer esse papel não só protetivo como dentro daquela autoridade que lhe é colocada pela própria lei tomar as primeiras providências de afastamento de apaziguamento de uma situação insustentável, né? Então, eu acho que hoje em termos de proteção da criança dentro da pandemia eu acho que a gente está levando muito eu não sei dizer de que forma nós poderíamos proteger mais porque a gente não está tendo mais acesso a essa criança essa criança não está tendo acesso a as ferramentas possíveis de de protegê-la fora da família, né? E dentro da justiça o que a gente tem muitas vezes e que é um grande um grande problema que é o silêncio combinado entre entre os adultos na proteção do abusador, né? Dificilmente a gente consegue elementos para conseguir uma apuração dentro dos princípios da justiça que são diferentes dos princípios sociais de proteção, né? Para condenar ou para punir aquele elemento na justiça criminal na justiça de infância e juventude a gente tem uma liberdade maior para fazer a proteção independentemente do formalismo da justiça tradicional mas se a informação não chega a justiça a justiça fica de mãos atadas ela não tem o poder ou a função de interferir nas famílias ela tem a função de proteger depois que ela é noticiada de um fato ou de alguma ocorrência de qualquer tipo, né? é o brocardo aí, né? o termo muito utilizado que a justiça ela só age quando provocada, né? E a provocação nos dias atuais ela está muito dificultada muito restrita pela própria situação que a gente tem, né? Eu não vou entrar em nenhum momento agora com relação a falar sobre a família é tudo isso porque a professora Aruetti esgotou a matéria, né? Toda a dificuldade que existe para o adulto, né? Ou porque ele foi educado dessa forma ou porque ele vivenciou situações ou porque o abusador em número muito grande muito maior são os homens a gente ainda vive uma situação onde existe uma dependência uma cultura feminina, né? de uma submissão maior de uma dependência maior do homem e a gente tem um cônculo contra as crianças tanto na violência física quanto na violência sexual, né? Então eu acho que vivemos um momento muito que me assusta muito, né? Que a situação realmente eu não tenho números oficiais nada mas o que chega é de que a violência contra a mulher tem aumentado de uma forma muito grande e aonde existe a violência contra a mulher normalmente existe a violência contra os filhos tanto as crianças quanto os adolescentes ou até os próprios adultos que continuam vivendo nesse contexto familiar e a gente fica sem saber exatamente, né? é muito difícil você denunciar alguém nos dias atuais sem você poder trabalhar sem você poder circular sem você eventualmente ter dificuldade até de achar um familiar que queira te acolher com medo da pandemia ou com toda essa situação que acaba aflorando, né? Então o que eu acho que a gente tem que pensar hoje que eu acho que a gente tem que descobrir uma forma é de como abrir canais para ouvir a criança e o adolescente em momentos que ela está isolada e trancafiada dentro de casa, né? Para mim o inverso da moeda é que as crianças uma boa parte delas graças a Deus eu acho que a maioria está conseguindo desfrutar de momentos familiares que ela não teve oportunidade antes mesmo que a presença paterna e materna decorram de um desemprego de uma situação de dificuldade econômica está vendo um contato, né? As crianças estão vendo estão sentindo seus pais os pais estão podendo olhar a criança não só para educar no sentido de cobrar lição de casa cobrar arrumar o quarto cobrar esse tipo de coisa mas também de participar das brincadeiras ou de ouvir tudo aquilo que a criança tem para falar que em outros momentos ela não tinha oportunidade que aproxima e traz eu acho que estreita os laços, né? E eu prefiro acreditar que a maioria das famílias está conseguindo viver isso mas as famílias que não estão conseguindo viver dessa forma de um contato de um contato sério um contato de abertura de alma e de visão estão tendo problemas maiores e acho que segurar a barra de 24 horas em contato não é fácil, né? Então quem já não tem uma estrutura interna para de convivência eu acho que está passando por maus bocados e isso está gerando situações de conflito de toda a ordem muito grande e a gente fica sem saber o que está acontecendo para mim as grandes vítimas continuam sendo sempre as crianças, né? Mesmo que elas não sofram o abuso direto elas sofrem a convivência com uma situação de violência que elas eventualmente não suportam e aprendem que a gente resolve as nossas diferenças no grito no tapa e às vezes até as coisas piores Então eu acho que a minha contribuição o nosso tempo está acho que está se esgotando, né? Era um vídeo de uma hora me coloco aqui à disposição para alguma questão alguma pergunta, né? Mas eu não consigo deixar uma 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 fala de grandes esperanças e tranquilidades mas uma fala de grande susto de grande receio com o que a gente pode estar vivendo e as consequências familiares dessa desse bloqueio de convivência externa, né? Que para alguns é ótimo mas muito perigoso para outras pessoas e as nossas crianças que já tinham uma proteção que a gente não conseguiu montar, né? Uma rede protetiva totalmente eficiente e mais desprotegidas do que já estavam, né? Eu vou terminar aqui a minha fala para sobrar algum tempo eventualmente para o questionamento uma pergunta que eu me coloco à disposição parabenizo a professora Leti pelo brilhantismo e a professora Adalca mais uma vez pelo convite Obrigado Eu queria agradecer a colaboração do senhor e trazer também alguma contribuição no que eu estou vivendo com essa questão da pandemia que fora os atendimentos ocasionais que possam acontecer no CNRGV as crianças elas continuam mantendo contato via telefone eu não sei se para o futuro a gente possa oferecer algo mais de um atendimento online é uma ideia que está germinando porque os cursos já estão se transformando em cursos online os pedidos para a formação existem e já foram montados cursos como eu falei de ensino à distância curso de prevenção da violência doméstica online e os temas dos outros departamentos também já estão funcionando online e alguns experimentos de dentro do instituto e também particularmente nos consultórios eu tenho tido contato de profissionais que estão atendendo por exemplo o núcleo familiar protetor onde essa criança está e que ela vinha num processo de psicoterapia presencial eles estão se adaptando para não ficar tanto tempo sem atendimento estão fazendo pedido para sessões online de dentro de casa então está surgindo uma interação muito interessante que é esse primeiro contato do profissional com a família com que eles tomam conta da criança em geral como a Arlete já disse o senhor também já falou é sempre o protetor com quem a maioria dos casos que a gente conhece tem sido a figura feminina que fica em casa com essa criança as mães também estão em regime de trabalho em casa o home officer para muitos já começou e é marcado um determinado horário para que essa dupla mãe e filho falem com o terapeuta da criança e as crianças estão tendo que se adaptar a uma situação que assim antes o vínculo era só com a terapeuta e ocasionalmente uma vez por mês essa sessão de dupla mãe e filho ou às vezes até a família quando tem mais pessoas mas nessa experiência online eles têm então assim a necessidade de apresentar a casa de apresentar o cachorrinho de trazer os probleminhas entre eles e a mãe de uma forma assim bastante discutida que já foi discutido isso e o encadeamento das sessões tem sido assim um combinado de que aquele tema se não deu tempo de esgotar que ficasse para a próxima vez né e também umas tarefinhas que pelo desenvolvimento da criança a gente cuida de que os pais também tenham aquela atividade de ensinar sobre sexualidade ter livrinhos educativos para discutir então marcar umas tarefinhas um pouco assim de orientação mesmo e na próxima entrevista na próxima sessão que acontece isso é trazido ou é cobrado ou então alguém fala não deu tempo de ler ou não deu tempo de não sei o que mas tem aqueles que cumprem então eu acho que a gente está passando agora por uma experiência de mudança mesmo sem saber aonde isso vai ficar né porque a dificuldade e o medo né dessa coisa da contaminação ela também está muito exacerbada então um dos temas que surge nesse momento com as crianças é um pouco assim se a mãe sai para trabalhar se a mãe o outro adulto que fica com ela a avó por exemplo eles estão com muito medo do contágio que essa mãe possa adquirir o vírus né e aí você vai explorando com a criança do hoje né como é que está isso é um pouco realmente assim viver tão cedo a expectativa da morte né sabe é um tema muito difícil para eles e às vezes as mães têm notado que eles estão mais deprimidos que eles estão sabe pensativos e quando vai aprofundando tem essa realidade que eu acho que é a primeira vez que a gente vive né um clima global desse tipo antigamente eram as guerras né agora tem um outro tipo de inimigo mas assim eu vejo que esse resquício também está muito forte sabe entre as crianças de ter vontade de falar desse assunto como é que é essa questão né de de repente alguém e eu porque com quem que eu fico como vai ser né quando elas já tem por exemplo só um adulto tomando conta não sei se eu tenho notado um pouco essa preocupação das crianças e a Arlete também estou fazendo agora uma perguntinha para vocês antes de abrir para algumas pessoas que queiram né não sei se a Juliana está nos assessorando eu acho que ela vai ter que dar uma ajuda aí na na expectativa de quem está conosco se já tem alguma pergunta por lado mas é pergunta eu estou começando então uma pergunta se eu tenho tido informação sobre o seu outro lado da preocupação das crianças com o vírus com essa questão como é que elas estão conduzindo essa ansiedade tem? bom professor Adalco eu eu sou uma dessas crianças que tem batido medo do vírus eu já estou no grupo de risco tenho péssimo hábito de fumar então eu fico preocupado eu não tenho mais crianças em casa minhas filhas são adultas e elas me proibiram de sair de casa não entram na minha casa nem minhas filhas né a gente conversa a sua porta então eu não tenho como saber como estão as crianças porque eu não tenho tido contato né eu posso dizer que o estado de depressão para os adultos para os meus irmãos para colegas que a gente se fala via computador tem sido perceptível né eu acho que as pessoas estão cansadas estão inseguras estão com medo né a senhora falou de guerra guerras nunca foram no Brasil né a gente tinha esse tipo de situação de violência lá longe né e não não tão perto né eu já tive infelizmente pessoas conhecidas que já faleceram esse tipo de coisa eu acho que é uma situação nova para todo mundo eu tenho só medo professora que a gente se acostume com esse distanciamento que a gente perca o contato humano né acho que o home office é muito bom meus funcionários já trabalharam com o home office mas eu sempre fiz questão de que a gente fizesse um rodízio e tivesse dias que a gente trabalhava junto todo mundo para não perder o contato pessoal poder dar um abraço poder contar uma piada com todos ouvindo simultaneamente meu medo é que por comodismo ou por medo mesmo as pessoas acabem mantendo esse distanciamento né os terapeutas os psicólogos os psiquiatras dentro de uma comodidade e também do do paciente né de poder ficar na sua casa acabem quebrando essa relação pessoal né esse contato afetivo próximo né caloroso do presencial né e acabem ficando nessa parte midiática mediática aqui é onde a gente se vê mas a gente não está sentindo o calor de quem está ouvindo a gente né e a Arlete é eu acho que essa é a maior tristeza de todos né não poder visitar a família o almoço de final de semana aquele abraço né os avós principalmente perdendo né esse contato com os netos os netos também crianças aí eu fico pensando assim até que coisas né por exemplo aniversário criança que já estava com aniversário marcado e agora ninguém vai aparecer na festa deles se sentindo abandonados né ou crianças que eu já vi matando bichinhos insetos porque acha que está acabando com o covid-19 aí e tal então assim as crianças estão buscando meios né lógico que a gente principalmente tem orientado bastante essa coisa da do contato pelo menos pela tela né para que não haja um abandono né mas de fato estar junto e a família brasileira é uma família afetiva no sentido de né querer estar junto abraçar né aquela coisa festiva tal algumas culturas são um pouco até um pouco mais não tem tanta necessidade disso mas eu acho que a nossa cultura né pelo que a gente vê né as pessoas estão sentindo bastante falta assim e aí vem né os adultos aí como doutor renaldo eu né na faixa dos 60 e poucos 70 que aí os filhos né acho que a Dauca também os filhos querendo ditar normas para a gente não pode isso não pode aquilo não sei o que é um cuidado tal mas né acaba sendo uma inversão até de papéis né eu isso eu não falei na minha explanação aí tal mas é é muito comum né na família em situação de violência que haja uma inversão de papéis né em que os filhos acabam executando coisas que seria de responsabilidade dos pais né como cuidar da casa alimentar os irmãos e até ser referência para o adulto daquela família de uma relação sexual por exemplo né aí falando uma coisa mais do nosso trabalho vamos dizer assim mas a gente tem que se cuidar né e também os adultos ficam angustiados né com os filhos com os netos a gente está vivendo mesmo a família mais que não esteve tão envolvida em situações mais de violência angústias acabam né se aproximando e tendo que ter muito cuidado né para para não avançar aí Alete Oi perguntar para a Juliana se tem alguma pergunta Oi a Ju tá me ouvindo? Sim Sim Tô te ouvindo Ju É Temos algumas perguntas aqui no chat então a Desirê perguntou se vocês poderiam indicar leituras a respeito da temática né que ela está realizando um trabalho de conclusão de curso em serviço social então ela gostaria de saber se vocês podem indicar algumas leituras a respeito da temática eu acho que tem eu vou indicar dentro da nossa página do CNRBV tem uma contribuição de três publicações que a pessoa pode consultar online né porque eles estão esgotados os livros que eu vou falar o fim da omissão foi feito pela equipe do CNRBV com a fundação Abrinq é implantação de polos de prevenção subtítulo o outro a reconstrução de vidas foi feita em parceria com a prefeitura com a ESMAGES a questão da prevenção do abuso sexual e a terceira que é o projeto FIAC que é um trabalho feito com adolescentes qual a ferramenta que eles escolhiam para poder fazer prevenção da questão abusiva fora isso tem os livros publicados a Arlete fala dos dois o fim o silêncio isso isso é o que está mais disponível para ela consultar imediatamente essas duas publicações no site do SEDES nós podemos ficar com o contato dela e aí depois nós passamos algumas referências agora eu posso falar em termos de filme que até ontem eu falei com a Bia lembrando por exemplo tem um curta no YouTube que chama O Silêncio de Lara de abuso sexual online essa violência online que é um avô que abuga da neta então assim os filmes as séries de televisão estão falando muito só você olhar com um pouquinho de mais cuidado que aparecem as violências mais terríveis estava vendo uma série agora esqueci o nome mas é uma dessas de coisas policiais não essa é até uma série médica que a menina chega adolescente e pede para ser examinada pela médica e diz para a médica que ela aí quando ela diz para a médica que queria estar examinada quando a médica vê ela tinha tido assim a estipocondo clitóris a questão da mutilação da mulher a mutilação genital que em algumas culturas é uma tradição e extremamente aceitável e até realizado por mulheres sem nenhum cuidado de higiene e tal só que isso é da violência mesmo ela era uma menor ela era uma adolescente e aí a médica chama a família para pedir o consentimento de fazer essa cirurgia e a família não autoriza a mãe diz isto é uma tradição você não pode mudar essa tradição a mãe não autoriza a médica pergunta para a menina de novo na frente dos pais a menina diante dos pais e isso é bastante comum o doutor Reinaldo está aí para falar a questão até do depoimento agora especial o quanto mudou que se colocava a criança na frente do autor aí o autor da agressão na verdade é uma questão cultural porque a mãe também tinha sofrido isso e estava reproduzindo a menina olha para os pais e disse assim não, eu não quero fazer mais essa cirurgia só que aí a médica quando a menina está fazendo a cirurgia a médica decide e ela faz a reconstituição e quando a menina acorda aí fica um segredo entre a médica e a menina esse pedido de que ela podia pensar em ter uma vamos dizer assim uma vida sexual um pouco diferente da mãe dela por exemplo e que tinha sido o pedido inicial dela isso que a médica respeitou não deixando a interferência dos pais essa questão cultural então assim tem vários filmes que dá para a gente confiar também é um filme que fala dessa questão da internet que está muito atual e intensa nesse momento de pandemia o risco aumentou bastante então mas a gente passa depois para ela algumas referências Ju você pega o dado dela tá tá bom a gente pega o sim a gente tem mais uma pergunta para você do Alessandro ele gostaria de saber se você pode destacar novamente os quatro pontos observados nas famílias envolvidas na violência contra crianças e adolescentes quatro pontos olha o que eu trouxe aqui a família em situação de violência tem algumas características né e e o que essas características provocam no profissional também né como esse profissional vai reagir a essas características até um texto que eu escrevi a gente tem um livro mas esse não está no site mas o que eu trouxe foi falando um pouco deixa eu ver o que eu vou selecionar aqui falando da comunicação né o quanto essa comunicação vai influenciando né essa família e essa criança principalmente nas questões de naturalização da violência e responsabilizando às vezes até a criança o outro ponto é a questão da baixa autoestima o quanto fragiliza né todos inclusive o autor da agressão que ele tem que ser para se afirmar até fazer um exercício maior de poder mas a criança né quando ela está com uma baixa autoestima ela acaba se submetendo a uma série de violências por exemplo isso que a gente falou da violência online o quanto muitas vezes ela na casa ela não está se sentindo tão amada aí na online ela encontra alguém que a valoriza que diz como ela é linda e aí vem né isso vai avançando até a questão do abuso então ela fica mais fragilizada para aceitar essa violência que vem do outro até para se sentir amada foi outro ponto a baixa autoestima a outra dificuldade com os limites né que principalmente o autor da agressão ele não se submete aos limites vamos dizer sociais de interdição social o que pode o que não pode né pai adulto não invade primeiro não faz nenhuma violência de qualquer ordem física psicológica e muito menos assexual né mas assim não é isso é uma lei dada socialmente se bem que algumas culturas a gente viu que libera ou autoriza os pais ou as pessoas a se relacionarem de formas violentas né eu acabei de citar a mutilação genital né das meninas mas assim ele não se submete por exemplo nas nossas vamos falar da nossa cultura da nossa né cultura aí ocidental tal não é é é um crime né fazer uma violência essa aproximação sexual da criança e outra característica que eu coloquei foi o complô do silêncio né o quanto isso alimenta a violência dentro principalmente dentro de casa ou em outros lugares também e o isolamento social né que a família em situação de violência ela já estava em situação de isolamento social né pra ter mais controle da criança pra que ela não conheça outras realidades pra que ela não seja vista na sua violência por outros profissionais mais por outros espaços né então esses foram os pontos que eu selecionei dessa características né dessa família e que tá muito presente é uma característica da família em situação de violência né mas que neste momento de pandemia nós também podemos sei lá resvalar em algumas dessas coisas né porque nós também estamos né mais angustiados mais fragilizados e tudo mais é isso tem uma pergunta pro doutor Reinaldo Oi não Oi doutor Reinaldo o César do CNRVV Butantan ele manda aqui que alguns serviços da assistência social do SPVV e alguns da saúde e da educação seguem construindo formas de manter contato com as famílias e produzindo materiais de prevenção ele coloca mas estou de acordo que muitas a maioria ficam sem contato com as instituições nesse campo da prevenção e acesso a informações de meios de denúncia qual o papel da justiça na tomada uso dos meios de comunicação em massa para este trabalho ou algum papel na sua opinião preventivo que a justiça possa tomar junto a defensoria sabemos que o governo não irá tomar medidas infelizmente muitas ações de judicialização vem sendo necessárias para garantia de direitos e democracia desculpa a utopia sobre os meios de comunicação bom o que o que eu posso dizer é o seguinte tem como eu falei o poder judiciário de uma forma tradicional ele é um poder que a gente chama de inerte ele recebe e atua quando provocado tem tido uma visão diferenciada que vem se consolidando de que nós tenhamos condutas proativas isso tem acontecido com bastante força na área protetiva em especial com a situação das crianças e adolescentes acolhidos e com relação ao trabalho de adoção na área contra protetiva por relação ao abuso e à violência realmente poucos tribunais tem feito e o tribunal de São Paulo não tem ingressado de uma forma muito protetiva nisso acho a participação dos juízes da forma como eu estou fazendo num encontro como esse eu acho que é uma das principais formas de interferência e de colaboração com a prevenção que é discutindo com quem está na ponta discutindo com quem trabalha efetivamente com a triódica adolescente na cirurgia quando tenha conhecimento do que é justiça e possa eventualmente aproximar o contato e fazer um trabalho conjunto até onde a gente pode chegar são campanhas educativas isso para grande massa ou para grande para um público bastante significativo tem o seu efeito agora eu pessoalmente vejo como um grande trabalho de prevenção de interferência do judiciário se aproximar da rede a rede se aproximar do judiciário para que eu diga das minhas necessidades quando eu executo o meu trabalho e ajudar vocês a orientar como a gente pode ajudar o trabalho de vocês eu não não vejo o judiciário como um partícipe ativo como a defensoria pode exercer porque ela tem o poder de receber a denúncia e de promover a defesa da criança eu como juiz eu se eu recebo uma denúncia eu não posso fazer nada sozinho eu tenho que mandar para o ministério público para que o ministério público faça então os dois órgãos de defesa que tem a facilidade de interferência direta na comunidade é o ministério público e a defensoria o judiciário ele tem eu acho que uma obrigação até infelizmente pouco executada pelos juízes que é essa que a gente está fazendo hoje é conversar é a rede de proteção expor as suas dificuldades mas a gente pensa junto com os dois e o judiciário ter conhecimento da realidade que acontece no dia a dia de vocês para que ele possa decidir e tomar as medidas cabíveis no auxílio de vocês mas pode ser uma posição a minha mais tradicional menos menos proativa mas eu acho que o judiciário proativo ele corre o risco de interferência com medidas onde ele não deve que não é a função dele né então eu acho que a nossa posição a posição do judiciário é essa que a doutora Tatiana do Butantan eu tenho conhecimento que tem uma participação muito grande com todos o que eu sempre tentei fazer na minha carreira e diversos juízes é estar junto com a rede para trabalhar junto mas orientando fazendo palestra em escola esse tipo de atribuição usando o que a posição né do mundo esse tipo de situação mas eu não consigo imaginar uma interferência direta e efetiva né eu acho que o judiciário é um parceiro que tem que colaborar com vocês mas vocês é que sabem o que é o dia a dia vocês é que sabem o que é uma família desesperada trazendo uma denúncia de abuso sexual o vizinho que leva um problema e que vocês tem que fazer o primeiro contato e a primeira proteção né é basicamente isso Juliana tem mais perguntas Oi Dauca perguntas para alguém tenho tenho tem perguntas aqui ainda posso falar pode tá é que a Ana Paula ela gostaria que falasse um pouco como tem sido esse contato à distância com as crianças atendidas pelo CNRVV nesse momento ela diz que tem sido um grande desafio olha pelo que a gente tem acompanhado eles estão funcionando por um regime de plantão então toda demanda se tem uma urgência eles sabem que pode chegar e ter um encaminhamento na orientação dos técnicos que ficam num rodízio de plantão não fica a equipe inteira mas ficam duas profissionais por dia e assim está acontecendo esse contato por enquanto até voltar a todas as atividades que foram permitidas porque essa foi uma decisão da ESMADS da Secretaria Municipal de Assistência Social que ia realmente mudar a forma do atendimento quando eu disse que há uma possibilidade futura de poder até fazer um contato online eu acho que isso é uma coisa a ser discutida para o centro mas já tem alguns departamentos até alguns profissionais do instituto que já estão fazendo esse atendimento online só que não de uma forma que foi muito oficializada cada um está tomando as suas iniciativas agora o centro oferece hoje esse plantão que o profissional ele dá encaminhamento para as dúvidas ou para uma situação de emergência que esteja acontecendo enquanto não volta da pandemia tá tem mais alguma pergunta? tem eu vou falar uma coisa em relação a isso eu sei de SPVV que está fazendo uma aproximação da família com alguns telefonemas para ver como é que está se está precisando de alguma coisa tem pensado nessa questão também econômica se a família está passando alguma necessidade providenciando algumas coisas né então eu acho que a criatividade nesse momento é importante para ter acesso né a essa família e ter notícias né de como ela está e o que está precisando né e vamos dar um tempo aí para ver também que aí entra em questões institucionais né como ligar ligar da onde é do celular do celular institucional então assim tem toda uma limitação acontecendo que talvez se isso se prolongar mais um tempo eu acho que aí entram questões mais de políticas mesmo e que vem aí de né das esmades por exemplo no caso da SPVB né e de outras que que dê mais condições dos profissionais acessar essa família né de diferentes formas a forma online né mas com que com que recursos na verdade os serviços vão funcionar para fazer esse acesso online né é um pouco isso Arlete tem uma pergunta para você aproveitando aqui no nome está como mulheres vivas ela pergunta como realizar trabalho de prevenção de violência contra crianças e adolescentes nesta pandemia com as aulas online acontecendo e tendo participação muitas vezes do autor da agressão não entendi com aulas isso com as aulas online acontecendo e tendo participação muitas vezes do autor da agressão olha no meu entender o autor da agressão ele também precisa de ajuda ele também precisa ser acessado a maior parte dos serviços não não acessam esse autor da agressão assim não acessam no sentido ele não procura então talvez seja até uma forma dele saber de algumas coisas dele ter conhecimento da gravidade das consequências do ato dele né e aí quem sabe alguma ficha cai né porque assim quando nós fazemos um trabalho de prevenção a informação ela é um pilar desse trabalho né da prevenção é importante que a não só a criança como eu falei saiba que está em situação de violência que precisa de uma ajuda mas o autor da agressão também precisa desse cuidado né só que por questões outras psíquicas principalmente ele não se sente autor da agressão ele acha que é uma troca de carne ele pode achar um monte de coisa a gente pode falar muito tempo sobre isso né porque que ele faz essa essa agressão mas é importante também que ele seja cessado né e não a gente achar que talvez por ele participar ele vai saber mais ou vai ter mais controle pode fazer a violência com mais requintes né pode ser que ele ouça isso de uma forma diferente A gente tem mais uma pergunta dessa mesma pessoa mas é pro doutor Reinaldo ela diz muitos conselhos tutelares estão trabalhando de forma remota qual é a forma mais rápida da justiça chegar a essa criança e adolescente que está em situação de violência doméstica e sexual Bom o fluxo digamos que o estatuto coloca é chegar via conselho tutelar que tenta as primeiras providências protetivas né que ele tem poder ele tem autorização para isso e depois não tendo resultado ou não havendo a cooperação da pessoa que ele está atendendo ele passa ao ministério público que daí aciona o judiciário eu pessoalmente acho que o meio mais rápido em tempos de pandemia seria uma forma de entrar em contato com o ministério público direto porque infelizmente alguns conselhos tutelares estão fazendo atendimento online quando num momento de emergência de uma intervenção que no mais das vezes é preciso uma intervenção presencial como tirar uma criança da sua casa como conduzir uma criança para um atendimento levar uma criança para a casa de um parente porque ela está sofrendo uma violência na sua na sua residência atual o atendimento online ele fica muito e sem a efetividade que as emergências precisam mas se alguns conselhos pelo que eu sei não são todos que estão fazendo atendimento online tiver o meio mais rápido é via conselho que é o fluxo natural ou direto com o ministério público para que ele possa acionar a justiça certo a gente tem mais uma pergunta para a Arlete da Maria ela fala boa tarde a todos muitos abusadores se aproveitam da ausência de outro responsável para cometer suas atrocidades com isolamento social pode ocorrer o contrário ou seja cessar o abuso devido à presença dos demais moradores da casa olha qual o nome dela Maria Maria essa é uma pergunta complexa e a resposta também é complexa né nem sempre a presença de um outro adulto nessa casa até de outras crianças adolescentes faz cessar o abuso né esse abuso ocorre de diferentes formas e o autor da agressão usa de diferentes estratégias e aí nós caímos num território mais delicado que é a conivência não vou chamar a conivência mas eu vou chamar a falta de interdição de um outro adulto dessa família a dificuldade que esse essa esse outro adulto dessa família vamos dizer ou até um adolescente tem de falar não isso não é para acontecer não pode e no nosso trabalho os outros autores da rede também trazem da saúde e tudo mais enquanto outras pessoas da casa sabem que aquela situação está acontecendo né e o que mais angustia todo mundo por exemplo são as mães que sabem e não conseguem proteger seus filhos né então assim não é a presença que vai barrar de repente pode dificultar um pouco lógico mas não é porque ninguém mais saiba da casa sobre o abuso que ele continua acontecendo não outras pessoas sabem as mães sabem e não conseguem também por fragilidades e porque como eu falei porque também foram ensinadas dessa forma a amar né e tudo mais que elas não conseguem por recursos internos como o doutor Reinaldo falou não tem recursos internos não só físicos e financeiros por exemplo a gente sabe que a violência sexual acontece em todas as classes em todas as camadas socioeconômico cultural né não é falta muitas vezes falta de informação falta de recursos financeiros ela está presente sim nas famílias né da forma mais complexa que a gente possa imaginar tá bom então essa criança não está garantida porque tem outras pessoas na casa mesmo que seja a mãe né ou o pai sei lá porque as violências são muito diversas Juliana Oi eu tenho uma pergunta para o doutor Reinaldo tá bom é o seguinte eu gostaria de saber dele como é que está a situação atual do projeto do depoimento especial esse lado né que a gente participou muito das discussões da implantação e como é que ele está transcorrendo qual a opinião dele bom a minha opinião eu sou muito favorável ao depoimento especial no sistema de justiça né eu acredito que um dos grandes problemas que a gente enfrentava em certa medida enfrenta é a dificuldade do magistrado conseguir fazer com que a vítima do abuso sexual tenha liberdade para contar o que aconteceu de uma forma que ele não se sinta humilhado não se sinta violentado de estar contando coisas tão íntimas né tão pessoais para um público que nunca é pequeno você vai ter sempre um promotor um advogado um escrevente de sala um estagiário ou seja nunca essa pessoa vai estar num ambiente que lhe propicia a facilidade de manifestação então eu pessoalmente acho que foi uma grande uma grande lei essa que foi criada no sentido de proteger a criança eu acho que ela tem que ser expandida para as mulheres e para os homens que sejam vítimas de abuso sexual que para o homem também é muito difícil eventualmente falar talvez até mais difícil pela educação machista de que sofreu uma violência sexual o estado de São Paulo hoje tem condições não ideais mas tem condições em praticamente 100% das comarcas de tomar o depoimento especial os técnicos do judiciário foram capacitados os juízes foram capacitados e é uma uma medida que está ganhando corpo porque as pessoas estão vendo o quanto ela tem sido útil né e vivemos um momento por causa da pandemia que é a não realização de audiência no judiciário uma vez que a gente entende né que o isolamento social também deve ocorrer para as testemunhas para as vítimas e o deslocamento das pessoas até o fórum e o aglomeração de pessoas né no fórum durante o expediente normal é bastante significativo e muito difícil de você controlar a distância EPIs esse tipo de coisa além de colocar em risco os próprios servidores do judiciário e os técnicos né então a gente está num momento bastante de discussão ainda se a gente abre a exceção para que o depoimento especial possa ser feito como exceção de atendimento para as crianças vítimas de violência de qualquer tipo em especial sexual está sendo bastante discutido porque isso tem atrasado processos criminais que não podem ser julgados né sem quem tenha conseguido tomar o depoimento da vítima e a gente então está vendo com os técnicos de que forma a gente pode fazer eu principalmente sou contra radicalmente contrário ao depoimento especial onde o técnico não tem o contato físico presencial com a criança que ele faça online eu acho que o depoimento especial tem todo o preparo da criança que tem que ser presencial e o depoimento em si eu acredito que tem que ser presencial então é um momento de discussão alguns técnicos concordam outros técnicos tem o respeito de se expor né e de expor a criança o acompanhante da criança ao vírus andando de ônibus transitando em uma situação complexa isso está sendo objeto talvez o CNJ já foi provocado para que ele veja se ele abre essa exceção e uma determinação para que a gente possa fazer o presencial o depoimento especial pelo menos né o técnico com a criança para que a gente assegure o cuidado né assegure a cautela para que a coisa ocorra de uma forma menos agressiva possível né então o depoimento eu acho que tem sido cada vez mais utilizado e mostrando que ele veio para realmente colaborar e para realmente diminuir ninguém fala que acaba né com a utilização mas diminuir agora o mais importante da lei ainda não foi implantado de uma forma efetiva que é a escuta diferenciada que seria feito pela rede de proteção né que seria uma forma de não revitimizar de não vitimizar a criança e o adolescente num primeiro momento né que é a ultima que serviria em tese para todas as as outras os outros órgãos de proteção para a polícia para o judiciário mesmo para o serviço CNRVV para todo mundo ter um um depoimento colhido de uma forma cautelosa protetiva e a gente não precisar se ouvir no futuro mas ainda está muito incipiente nos municípios né de uma forma geral são poucos os lugares equipados e preparados para esse atendimento de uma forma diferenciada né mas no judiciário eu acho que tem a receptividade tem sido muito bom e os juízes têm buscado cada vez mais usar o depoimento especial que bom fico contente acho que não temos mais perguntas eu perguntei no chat e o pessoal não mandou mais tá bom então eu acho que comentando agora com vocês né para a gente poder estar encerrando estamos indo pontualíssimos né nossa previsão que é até as quatro né e fica então uma experiência que eu acho por enquanto nessa de troca de informações de conteúdos e realmente assim um tipo de fórum né que na minha opinião a gente estava um pouco assim como marinheiro de primeira viagem como vai ser mas eu acho que é uma uma forma também aprovada para a gente não perder o contato né com a rede com essas discussões gostaria de saber se vocês que participaram mais intensamente do debate se aprovaram Arlete e doutor Reinaldo Arlete com a palavra Obrigada Bom para mim foi uma experiência assim bastante gratificante eu tenho dado aula online mas aí são a turma é menor né e é sempre um desafio vai dar certo a internet vai ficar boa não vai cair não sei o que as pessoas tem dificuldade de entrar isso eu até queria comentar muitas pessoas tentaram entrar e não conseguiram então depois a gente precisa ver Ju não sei se tem como saber dessas pessoas e aí comunicar que o evento foi gravado né e vai estar disponível aonde depois você fala mas foi uma experiência gratificante como sempre estar num debate com a Dauca aí com o doutor Reinado apesar daí das novidades a gente até que se saiu bem eu acho conseguimos falar dar o recado né bom eu acho que foi foi muito bom acho que é o que é possível nós trabalharmos aí pela por esse sistema sistema de mídia né não é o que eu gosto eu acho que a gente está naquele F Teatro do SEDES olhando as pessoas é muito mais gostoso né mas eu acho que ele cumpre a função e em especial não deixa que as pessoas se afastem eu acho que é importante a gente estar se ouvindo e se vendo pelo menos na tela né para que todos saibamos que continuamos juntos e continuamos buscando conhecimento para aprimorar aquilo que a gente faz e no caso é olhar nossas crianças e saber como defendê-las de tudo que acontece né então eu parabenizo aí o SEDES o CNRMV a professora Dauca e a Arlete que deu um baile aí nas suas manifestações e agradeço a presença de todos Obrigada eu também gostaria de agradecer a todos que chegaram até a reunião né que a gente viu a Juliana pode depois dar para a gente a estimativa quanto que for de participação de entrada e acho que a gente vai já colocar que o próximo fórum será o mês que vem né na terceira quinta do mês e a gente espera que possa já ser presencial mas em último caso não podendo a gente vai recorrer a essa ferramenta né e agradecer a todos que ficaram esperando que a gente possa receber ou manter mais contato receber comunicados ou como a Juliana falou se alguém quiser a gravação né pode dar o endereço né a gente pode isso as pessoas podem acessar no Facebook do CNRVV então é só pesquisar CNRVV já vai aparecer a nossa página e também eu vou tentar colocar no Instagram do SEDES vou ver se eles nos autorizam a colocar o link lá também é só pesquisar Instituto SEDES Sapiense e aí já vai aparecer a página no Instagram que a gente também está publicando por lá né o fórum e outros eventos do SEDES então eu também agradeço a vocês a todos que ficaram agradeço a Juliana que deu um suporte já está apta para os próximos é então muito obrigada doutor Reinaldo muito obrigada Arlete eu estou vendo aqui uma grande amiga Celie que ficou o tempo todo muito obrigada a presença deles Mário e a Celie e a Beatriz que também ficou aí agora os que não apareceram aqui na telinha eu estou acompanhando pelo nome lá em cima a gente está vendo quem chegou quem caiu né mas você pode contar quantos vieram ao todo é nós tivemos 60 60 pessoas participando certo foi muito bom é importante eu acho que dizer que muitas pessoas tentaram até receber aqui no WhatsApp e tiveram dificuldade de acessar não sei você tem notícias disso depois para saber não então não a gente não consegue mas eu eu entrei em contato com o Elinton né que nos dá o suporte aqui e ele acha que foi algo mesmo do Chrome que tinha bastante participação e aí ele começou a travar e aí a gente não conseguia e aí não chegava a notificação para poder aceitar a pessoa na reunião mas a gente espera que no próximo isso não aconteça tá bom obrigada obrigada até a próxima obrigada obrigada tchau obrigada tchau 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 Oi. Você viu que entrou na hora de contato? Sim. Era contato Ferrari Consult. Eu tinha um quilômetro de contato. Sim. É para fazer? Beleza.